A gente tem o equipamento de depilação a LED, que além de toda a característica técnica que ele tem, ele tem um modo que é o HFR, que é o Holoneak Fashion Removal. Para que ele foi criado? Justamente para otimizar tempo de agenda. Então, se eu tenho necessidade de passar durante X de tempo a ponteira para fazer um acúmulo de calor nessa minha área, por exemplo, vamos botar um exemplo de maxila. Se eu tenho que ficar passando durante 5 minutos, durante 3 minutos, 4 minutos, isso também me consome agenda. Imagina uma perna inteira, que tem muitas clínicas que fazem o tratamento de depilação definitiva através de laser, que demoram uma hora para fazer uma perna inteira. E aí eu não estou falando só do paciente, eu estou falando do meu tempo de agenda. Se eu consigo fazer isso em um quarto de tempo, por exemplo, 15 minutos, ou que seja metade do tempo, que seja meia hora, eu consigo atender mais pessoas. Isso faz com que eu ganhe o mesmo valor ou até consiga fazer também um benefício a mais em cima disso. Porque eu posso fazer um tempo diferenciado e eu atendo mais por hora, ou eu também consigo fazer uma facilitação para o meu cliente. Porque o que eu estou fazendo de fato? Eu estou dando mais possibilidades, inclusive, dele fazer mais áreas naquela mesma hora. Então eu consigo agregar meu faturamento em cima do mesmo paciente, eu consigo fazer com que eu atenda mais. E aí tem uma infinidade de possibilidades também para você poder fazer dentro dessa sua uma hora que você faz otimizando uma velocidade, por exemplo, de um equipamento de depilação definitiva. Nesse caso, eu estou falando do equipamento de LED da Adox, que é o Rolaniac. Então eu estou com uma paciente aqui, que eu coloquei ela aqui nas garras de VC10, ela tinha uma queixa que era uma gordurinha aqui debaixo, aqui do seio. O que me deixa mais feliz é que ela me mandou a mensagem assim, Joana, ela nunca tinha feito nada comigo, nem drenagem, nem nada. Ela falou assim, Joana, eu não te largo nunca mais. E ela precisou vir aqui, Michele, uma vez só. Eu não vendi um pacote, eu vendi para ela o resultado. Eu falei, eu vou resolver, eu vou te entregar o que você quer. E foi isso. Então a otimização do tempo, aqui nas garras de VC10, a gente tem quatro manípulos, que eles funcionam simultaneamente, de forma sincronizada ou separada do modo que eu quiser. Não interfere na potência do outro. Então a gente consegue entregar 100% de resultado de potência em todos os manípulos. E a gente quer ter tempo para a nossa família, para os nossos filhos, para viver. E o cliente é a mesma coisa. Quantas vezes eu, como cliente, eu já abandonei vários tratamentos. Você falou aí de abandono. Quantas vezes eu já comprei pacotes de 10, 15 sessões? Na metade eu já parava. Com o Andres eu tenho resultados fantásticos com quatro sessões. Você imagina, eu falo assim, Joana, tudo bem, vamos fechar um programa de tratamento, vão ser 40 sessões, tá? Você vai... Tem coisa errada. Gente, isso não vem demais. Isso não atrai ninguém mais. Hoje, a gente que vive a estética todos os dias, hoje, para a gente, em termos de sessão, o menos é mais. Você vem uma vez para resolver o seu problema. Você não vai ter que vir aqui 10 vezes de 200 reais para resolver o seu problema. É em um dia, em uma sessão, você vai me pagar, eu vou resolver o meu problema, acabou, você vai embora. E sai indicando, né, Michelle? Porque não é só eu falar, ela mostra, ela chega na casa de alguém, da família, com amigas, ela mostra, ela fala, olha isso daqui, olha isso que eu não tenho mais, eu estou me achando uma menininha novinha, eu já estou aqui com três filhos, isso aqui, olha como é que está. Então, assim, é o resultado, é a autoestima, é a felicidade no rosto da pessoa. Isso, simplesmente, ela veio aqui uma vez, eu resolvi o problema dela, e ela foi embora, e aí ela quer ficar. E a minha agenda, está ótimo, faço meus horários, levo meus filhos na escola, eu busco, eu controlo tudo aqui, eu não preciso ficar com aquela loucura, né, de mais, 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 atendendo, sei lá, 10, 15 pessoas por dia, como eu já fiz, tá? E aí, eu vou fazer o que eu fiz, tá?